Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nome deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente do expediente inicial, para variar, deputado Val da Seasa, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 87ª. Senhor presidente, é que a ata está errada. Está escrito em algarismo 88ª e, por extenso, 87ª. Eu preciso saber, porque antigamente valia o que está escrito, mas, em geral, o que está por extenso vale em relação ao algarismo. Então, eu vou dizer que é a 87ª sessão ordinária, que iniciada às 14 horas e encerrou-se às 17 horas e 5 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador inscrito é a nobre deputada Érica Taquimoto, que dispõe de 10 minutos. Obrigada, presidente. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Eu estou aqui hoje, nesse expediente, para falar com todos os professores e todas as professoras do Estado do Rio de Janeiro, desde já, parabenizar pelo dia 15 de outubro, que a gente celebra o nosso dia. Eu sou professora, antes de ser deputada estadual, e, nessa data, não posso deixar de parabenizar meus amigos e minhas amigas, que escolheram essa importante profissão como um papel estratégico para a nossa sociedade, ao formar jovens para o mercado de trabalho e para a cidadania. Em sala de aula, a gente constrói conhecimento, a gente também divide sonho, a gente divide expectativa, e uma série de afetos que compõem a prática educativa. A gente sabe como os últimos anos foram difíceis para nós, professores e professores. Eu sempre falei que nunca foi fácil ser professora nesse país, mas nunca foi tão difícil como no governo anterior. No âmbito do governo federal, a gente vivenciou uma gestão desastrosa à frente do Ministério da Educação, que viveu uma troca incessante de ministros, que, como consequência, gerava instabilidade à pasta e dificuldade para a gente colocar em prática as políticas públicas da educação em nosso país. Além disso, a gente vivenciou naqueles anos um dos maiores cortes sofridos no orçamento da pasta, onde, segundo o Observatório Legislativo Brasileiro, a OLB, em 2022, o corte dos recursos do MEC atingiu o valor máximo, ultrapassando os 40 bilhões. A gente sabe como a falta de investimentos na área afeta o dia a dia da prática docente, atingindo desde a educação infantil até a universidade e afetando o desenvolvimento de uma prática educativa salutar para professores, professoras e estudantes. Não bastassem todas essas dificuldades, também experimentamos o crescimento do discurso de ódio à nossa categoria, fomentado pelo negacionismo científico, que se tornou mais um desafio para nós, professores e professoras. Muitas vezes nos vimos coagidos em sala de aula. Foi pela primeira vez na vida que eu, em sala de aula, fui considerada uma inimiga da sociedade. O ano foi marcante para mim, que foi o ano de 2019. E, assim como eu, sofri muito e fui considerada inimiga por parte da turma, considero, tenho certeza, que muitos colegas também passaram por esse tipo de coação. E tudo isso se agrava quando a gente pensa no cenário da pandemia, que nos tirou da sala de aula e nos levou para uma nova modalidade de ensino, em que a gente se desdobrou para aprender. A gente se desdobrou para aprender técnicas que incluíam desde o uso de novos aplicativos, passando pelo uso da câmera, da luz, dentre outros. E muitas vezes sem os recursos necessários. Vi colegas sem condições, pagando em prestação, era uma câmera, uma luz, um computador melhor, para poder dar a melhor aula possível naquele cenário. E a gente sabe que 2022 representou uma virada muito importante para nós. Vários colegas, assim como eu, nos sentimos aliviados depois que o Lula foi eleito. E o governo Lula foi o governo que mais fez pela educação. Eu, como professora, vivenciei isso naqueles anos, e com as políticas públicas educacionais nos anos do PT, representaram uma verdadeira revolução educacional no nosso país. Ciente desse compromisso, um dos primeiros atos do governo Lula foi o aumento do 15% do piso nacional do magistério. Além disso, também foi sancionada a política de bem-estar, saúde e qualidade de vida no trabalho e valorização dos profissionais da educação, mostrando o compromisso com dois pilares fundamentais para a docência. A valorização e a garantia de um ambiente salutar de trabalho. Política essa que também protocolei na ALERJ para garantir que essa lei federal seja cumprida também no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. E apesar dessas importantes medidas para professores e professoras, o Estado do Rio de Janeiro ainda está muito aquém da execução de medidas para a valorização desses profissionais. É importante lembrar que desde o início desse ano, os profissionais da rede estadual estiveram em greve por mais de um mês, por 44 dias precisamente, para reivindicar um direito básico que possam receber o piso do magistério, que ainda não foi pago pelo Estado do Rio de Janeiro. Pelo contrário, a categoria foi surpreendida com uma medida do governo que, na prática, ignora o plano de cargos e carreiras e não respeita os 12% entre os níveis dos cargos. Todos os dias eu lembro sobre isso aqui no plenário. E os professores e as professoras ainda aguardam o pagamento da segunda parcela da recomposição salarial aprovada por esta Casa em 2021. segue até hoje, às vésperas do Dia dos Professores, sem uma sinalização por parte do governo desse Estado. E, apesar desse cenário, é importante ressaltar aqui a qualidade dos nossos profissionais de educação do Estado do Rio de Janeiro, que demonstram a cada dia o compromisso em ensinar e aprender enquanto ensinam, como diz Paulo Freire, nosso patrono da educação. A gente sabe que, sem educação, a gente não faz o Estado, tampouco se faz um país. E, por isso, desempenhamos diariamente o trabalho na educação com compromisso ético, com zelo científico, com alegria e muita esperança. Repito sempre que, como uma professora na LERJ, que hoje sou, os profissionais da educação podem contar comigo e com o meu mandato na luta pela categoria. A gente está lutando pela valorização dos professores e professoras no Estado do Rio de Janeiro. Parabéns para você, que escolheu a educação como profissão. Afinal, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Já nos ensinou o patrono da educação brasileira. Feliz dia para nós, no dia 15 de outubro. Obrigada, presidente. O próximo orador inscrito é o nobre deputado Giovanni Ratinho, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Waldo Seaza, nobres colegas na figura do deputado Luiz Paulo. Cumprimento todos os parlamentares que nos assistem, inclusive por redes sociais e pela TV ALERJ, e todos os funcionários que, de fato, fazem com que essa casa funcione, de fato. Meu motivo, presidente Waldo Seaza, de subir hoje aqui a esta tribuna é para falar sobre um decreto 11.615, feito pelo presidente Lula, no qual eu votei e não me arrependo, tenho orgulho disso, de ter pedido muitas fotos para o presidente. mas essa discussão que hoje está prejudicando diversos empresários, donos de estandem, de clubes de tiros, no nosso estado do Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Por isso, eu elaborei uma lei, lei de número, uma PL de número 2164, de 2023, junto com a deputada Índia Armelal, que, aliás, vem fazendo um belíssimo trabalho aqui nesta casa, quero parabenizá-la, e já agradecer por ter me ajudado a elaborar esse magnífico projeto junto. essa lei vai de encontro com esse decreto do presidente Lula, porque hoje ele proibiu ter estandes de tiros em nosso estado, e nos 27 estados da Federação Brasileira, próximo das escolas, deputado Valdos Serraza. E aí, a alegação desse decreto é que prejudica ter estande próximo ali onde tem crianças estudando. E eu não vejo dessa forma, porque dentro das comunidades, o traficante está ali com armas de grosso calibre, fuzis, amostra para crianças, também próximo de escolas, de creches e etc. E não tem, hoje, uma severa punição, principalmente no estado do Rio de Janeiro, que é um estado muito violento, e onde o nosso governador, Cláudio Castro, está pedindo ajuda federal para intervir na segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Mas por que que esse assunto é polêmico? Eu falo que é polêmico porque eu mesmo sou armamentista, eu tenho meu porte de arma federal, eu sei manusear arma, eu tenho uma pistola 9mm, eu tenho uma 40, e eu tenho que praticar. E o estande, onde diversos estandes, hoje, em São João de Meritim e em outros municípios do estado do Rio de Janeiro, é próximo de uma escola. e o proprietário na minha cidade está prejudicado, porque fechou o estande dele. E ali, só vai pessoas que sabem manusear arma de fogo. É militares, profissionais da segurança pública, policiais militares, civil, a polícia penal também ocupa esse espaço, bombeiros militares, magistrados, promotores, juízes, parlamentares, e hoje estão prejudicados por força desse decreto. Mas a gente sabe que uma lei, ela sobrepõe o decreto. E aí, por isso, eu apresentei essa PL 2164, de 2023, para dar legalidade a todos os estandes de tiros e dar legalidade e autonomia também aos municípios a não ter parâmetro de estande de tiro próximos às escolas. E eu peço aqui, presidente Valdeciaza, e nobres companheiros que nos assistem, que me ajude quando esta lei estiver em pauta pela aprovação, porque é inadmissível o empresário, ele elaborar, tem todos os trâmites para montar um estande, ele pega a autorização das autoridades competentes, como a Polícia Federal, o Exército, que, aliás, as forças militares também ocupam esses espaços para praticar tiros, para que a gente não possa ficar vulneráveis no meio da criminalidade e saber como agir em uma eventualidade criminosa, com esses vagabundos que hoje estão por todas as partes em nosso Estado. Então, essa lei hoje vai amparar os estandes e continuar a que eles funcionem de forma adequada. Então, eu peço aqui a colaboração de todos os nobres deputados dessa Casa que me ajudem na aprovação desse magnífico projeto de dar legalidade aos estandes de tiros que é de minha autoria e da autoria da deputada Índia Armelão. Muito obrigado, presidente e que Deus abençoe a vida de todos nós. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo que dispõe de dez minutos. Obrigado. 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 Sr. Presidente, deputado Valda Seasa, Sr. Deputado Giovanni Ratinho, Sras. e Srs. Deputados que nos assistem de forma presencial ou remota, Sras. e Srs. telespectadores da TV Alerja, Sra. intérprete da Língua de Libras que leva a nossa voz aos portadores de deficiência auditiva. Sr. Presidente, primeiro um esclarecimento. Quando li a ata, tinha uma mensagem dupla, mas a sessão da ata foi a 88ª sessão, porque está ali marcado como a sessão de hoje a 89ª. Se essa de hoje é a 89ª, a ata foi da 88ª. Só feito o esclarecimento. Mas, Sr. Presidente, eu confesso a V. Exª que eu estou extremamente chocado, já falei isso um dia de ontem, com o que eu tenho visto acontecer no mundo, no nosso país, e, em particular, no nosso Estado. Ontem, me referi aqui o atentado do grupo terrorista a ramas, a soberania do Estado de Israel, citava naquela oportunidade praticamente com 800 vítimas. Nessa altura, já chegou, talvez, a mais de mil. E, entre essas vítimas, também brasileiros. Também brasileiros. E o desenrolar disso é algo ainda que a gente não pode medir, porque agora tem o contra-ataque a faixa de Gaza, tem o Hezbollah no Líbano, que é outro grupo terrorista fortíssimo. Enfim, a gente não sabe nem o desdobramento que isso vai dar. Concomitantemente, tem a invasão da Rússia à Ucrânia. e, em geral, senhor presidente, as maiores vítimas são os inocentes, crianças, mulheres, homens, a população civil. E não é diferente, não com esse clima, e muitas ações que acontecem aqui no nosso país, pelo crescimento vertiginoso, do crime organizado e desorganizado. Isso de um lado. Parece até que eu estou vivendo fora do tempo, porque jamais nos meus sonhos e utopias eu achei que iria conviver com tanta violência, com tanto descalabro, com tanta criminalidade e maldade na face da terra. Este é o primeiro aspecto. O segundo, senhor presidente, que, há 16 anos, aproximadamente, eu me dedico a combater, através de legislações, de análises críticas, de posicionamento, o que eu chamo de indústria das multas, a indústria dos reboques e as blitzes desmedidas, não as blitzes de segurança pública, as blitzes desmedidas. E comentei aqui que, apesar de duvidar, recebia de um bom alvitre o governador ter despertado e disse que ia construir um estatuto das blitzes. Disse até assim, aleluia, o mara que se coloque um freio nessas indústrias. Através de um ato legislativo que realmente possa ser cumprido. No dia de ontem e no dia de hoje, me dediquei a consultar o PPA, o Plano Plurianual para 24, 25, 26 e 27, quatro anos, publicado já pela Casa, aqui para exame, e também a LOA de 2024, a Lei de Orçamento Anual de 2024, que traz um déficit de 8,5 bilhões de reais, isto é, as receitas são menores que as despesas em 8,5 bilhões de reais. Imagine, senhor presidente, a crise da segurança pública associada à crise financeira. É a pior das catástrofes. E fui examinar, estou examinando, vagarosamente, porque são documentos parrudos, tudo com números, etc. e, bom, se o governador disse que vai fazer um estatuto da Blitz, imaginei que o seu PPA e a sua LOA já fosse traduzir alguma coisa nesse sentido. Aí fui pesquisar, senhor presidente. Tudo aquilo que eu vou falar aqui está no plano plurianual. O DETRAN, Departamento de Trânsito, está prevendo fazer 6 mil fiscalizações para atingir 300 mil veículos. 300 mil veículos. Isso representa aproximadamente 10% da nossa frota, que é de 3 milhões de veículos. E irá, estimadamente, gastar 44 milhões. Isso, o DETRAN. O DETRAN é quem fiscaliza os ônibus e os transportes complementares, combis e vans, e a possibilidade dos transportes irregulares, se propõe a fazer ações de fiscalização em 75% da frota. Isso daria 11 mil e 800 veículos a serem vistoriados. E representaria um gasto de 26 milhões e 800 mil reais. O DR, Departamento de Estados e Rodagem, que é o responsável pelas rodovias estaduais, pretende manter ou instalar em 2024, fazer funcionar, mantendo ou instalando, 340 radares. Como, em geral, vai conceder isso à iniciativa privada, ele não teria um gasto específico. específico. E a Operação Lei Seca, que é coordenada pela Casa Civil, prevê fazer 3 mil ações de fiscalização. Então, Sr. Presidente, no mínimo, se eu somar as ações de fiscalização da Lei Seca, do DETRAN e do DETRAN, eu vou ter aproximadamente 10 mil ações de fiscalização. E, no seu total, a Lei Seca vai gastar 8 milhões e 500 mil reais, o Estado gastaria 79 mil e 300, 79 milhões e 300 mil reais. Bom, aí eu vou para a LOA. Eu vou para a LOA, Sr. Presidente, na página 93, está aqui, na minha mão, vou ler para o senhor. Taxas arrecadadas em função do exercício do poder de polícia. As taxas de controle e fiscalização de trânsito e de serviços de trânsito arrecadarão 835,33 milhões e 755,13 milhões, respectivamente, ambas vinculadas ao DETRAN. O que eu quero dizer com isso, Sr. Presidente? Que o DETRAN de multas irá arrecadar 835 milhões. como ele vai gastar, aqui está escrito, 44 milhões. Se eu dividir 835 por 44 milhões, 835 milhões, vai dar aproximadamente quase 20 vezes, só com multas. se isso não é espoliar o dono do veículo, eu não sei o que que é mais. Mas não acaba aí, não, Sr. Presidente. Os famosos dudas que o senhor paga no DETRAN, chama-se serviços de trânsito. O DETRAN arrecadará 755 milhões. Então, ter carro no nosso estado do Rio de Janeiro é contribuir aproximadamente 1 bilhão 690 milhões para o cofre do DETRAN. Então, esse estatuto, pelo menos, sob o ponto de vista do PPA e do orçamento, não saiu do papel. Não saiu do papel. e ainda resolveu fazer uma continha porque não está no orçamento. Porque o DR diz que vai instalar 340 radares. E, evidentemente, com iniciativa privada. Se cada radar, são 340, fizer só cinco multas por dia, durante 30 dias, durante 12 meses, o DR vai arrecadar de multas de trânsito mais 120 milhões de reais aproximadamente. Se isso não é indústria da multa, eu não sei nem mais o que é indústria, nem sei mais o que é multa. E, associadamente a isso, evidentemente, essas são as multas, tem a indústria do reboque, que aí não está contabilizado, porque vai para bolso de terceiros. Então, senhora presidenta, eu acho que esta é a nossa função específica de trazer esses números à tona. E eu vou detalhá-los com muita clareza. Deputada Lucinha, que acabou de entrar aqui no plenário, e saiu da nossa Zona Oeste às 10h30, e chegou às 14h30. Levou só quatro horas de lá aqui. Quatro horas de lá aqui. Mas, voltando ao que eu estou dizendo, é preciso que esse estatuto saia do papel, não seja apenas um discurso, porque esses números são números do orçamento. Eu não escriei, eu só estou lendo o que está escrito. Só estou lendo o que está escrito. um orçamento e o PPA, que um percentual robusto da receita virá do bolso do contribuinte. Não estou falando do bolso do contribuinte pelo ICMS, não. Estou falando de multas e taxas de serviços, principalmente no DETRAN. Não computei aqui, não computei aqui, o que vem de multa da lei seca, que acho até uma atividade oportuna, oportuna. Mas eu acho que tudo isso precisa de uma disciplina, e não pode estar tudo correndo frouxo, como está correndo nos tempos atuais. eu vou continuar com a minha metodologia de fazer as denúncias, comprovar, tentar mudar as legislações, protestar, mostrar que isso está errado, porque considero que esse seja o caminho. Então, trazer isso aqui à tona, senhor presidente, porque exatamente está publicado o PPA e a LOA, e é hora de discutir os dois documentos mais importantes que todos os anos discutimos aqui na casa, que é nos instrumentos da lei orçamentária. Sendo que esse ano tem um terceiro instrumento, que também já chegou, que é o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social. Faremos uma análise de cada documento e falaremos aqui por capítulos. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais orador escrito, a presidência suspende a sessão até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspenso a sessão.